Amém. Amém. Senhor Jesus, agora, meu Deus, nós vamos ouvir a Tua Palavra. Aqui está, meu Pai, as pessoas que o Senhor preparou para estar aqui nesta noite. E agora nós queremos ouvir a Tua voz. Pedindo ao Senhor, meu Deus, que o Senhor derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida do Pregador, meu Deus. E do mesmo Espírito sobre a vida dos ouvintes da Tua Palavra. Porque queremos estar na enteira dispensação do Santo Espírito. Fala forte no nosso coração. Prepara o nosso coração porque queremos guardar a Tua Palavra, meu Deus. É a nossa oração nesta hora, no Pai, do Espírito Santo. Amém, Jesus. Irmãos, boa noite, amém? Boa noite. Amém. Está feliz? Diga amelui. Amém. 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 Foram feitas por Ele Amém Diga comigo Foram feitas pelo verbo O verbo estava com Deus O verbo era o próprio Deus E sem Ele nada o que foi feito se fez Amém Agora vamos voltar um pouquinho a Bíblia Abre o domínio de Gênesis 1 e 6 Todo mundo conhece a passagem Que diz assim E disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa serenhança Amém E domine Diga comigo E domine Diga comigo E domine E domine Grave essa palavra Sobre o espelho do mar E sobre as aves dos céus Sobre o gado Sobre tudo a terra E sobre todo o récord Que se morre sobre a terra Amém Amém Pode se assentar Amigo Espírito Santo Eu acabei de ler a tua palavra Não sou eu E mesmo se eu quisesse Mesmo que qualquer teólogo Qualquer um estudioso Ou estudiosos Dessa terra Cientistas Ou os maiores Pregadores Se quisesse Não poderia explicar Essa palavra A não ser o teu Espírito Santo Amém O Senhor está aqui nessa noite E esta palavra Que o Senhor quer que nós Conversamos nessa noite Então Me lembre tudo Senhor Que o Senhor me ensinou No decorrer da minha vida E que Possamos aprender com o Senhor Nesta noite Em nome de Jesus Amém Amém Começa dizendo que No princípio Era o verbo Quando nós pegamos Para ler Pegamos o dicionário Para ler Vemos que verbo É uma palavra Não é verdade? Ou seja Era o verbo Era a palavra No princípio Era a palavra Amém Quem está me compreendendo? Amém O princípio Era a palavra Deus Tua princípio De todas as coisas Tua princípio Na minha vida Na sua vida E as vezes Nós começamos Nas nossas vidas Desculpem Achando que É da forma Que nós queremos É pela nossa força É pelo nosso intelecto É pelo nosso estudo Mas chega um momento Na nossa vida Que Deus fala assim Ô, mas peraí Não é isso que eu quero Aconteceu comigo Desde quando eu me converti Com 9 anos de idade Eu sentia que Eu seria pastor um dia E não tem pra isso Estudei pra isso Fiz obras pra isso Mas só que o meu coração Ardia sempre De estar entregando Coletinho Visitando casa Indo em bocas Indo em vielas E eu amo isso E todos os dias Quando nós temos A oportunidade De pregar o evangelho Existe um ministério Que nós Não conhecemos A fundo Que chama Evangelho da reconciliação Glória a Deus O que é bom? Ou seja Levar o meu amigo Meu irmão Meu parente Meu patrão A pessoa que está do meu lado Dentro do ônibus A Deus O evangelho da conciliação Seja conciliar o homem A Deus Porque Quando tem o pecado O pecado vem na humanidade Existe Um espaço muito grande Entre o homem e Deus Quando você existe o pecado E João vem falando que No princípio Era a palavra E a palavra Estava com Deus E a palavra Era Deus E tudo o que foi feito Foi por intermédio dele Nada que foi feito Não seria feito Se não fosse Pela palavra Em Gênesis Um diz No princípio Criou Deus Os céus e a terra Então nós vemos aqui Que Existe um Deus Que é um Deus trigo Ou seja Ele é composto Por três pessoas Pai vive Espírito Santo E não existe Categoria para isso Não existe escala Não existe Atributos maiores Ou menores Não É um Deus só Mas que trabalhe De forma diferente Para que O ser humano Um dia Encontre com Cristo Nos céus Ele vai abraçar A noiva Nós vamos entrar Para a grande De Jerusalém A eterna de Jerusalém Que é o bem dele Diga comigo assim O homem é um ser trigo O homem é um ser trigo Deus é um ser trigo Deus é um ser trigo Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo O homem é composto de Espírito Pouco e alma Amém? Amém Ou seja O Espírito É quem você é de verdade Ou seja É o meu e o teu coração O Espírito É o homem interior Ou seja Você é quem está dentro de você E eu sou quem está dentro de mim Quem você está vendo aqui Você não está vendo o Cristiano Você está vendo a casa que eu morro Mas o Cristiano está aqui dentro Porque a casa pode ter várias cores A casa pode ter janelas diferentes Portas diferentes Mas você vai encontrar sim Dentro de uma casa Uma cama Um sofá Amém? Amém Então O homem possui O homem é um Espírito Que habita no corpo Que é A nossa casa Casa terrena E possui uma alma A alma é o que? A sua faculdade mental Ou seja Onde trabalha-se A sua mentalidade Os seus sentimentos As suas emoções Amém? Quem está me compreendendo? Amém Deus me chamou Para evangelizar Para ser evangelista Como comecei a dizer Eu não vou ser pastor Porque o Espírito Santo falou Eu não vou ser pastor Eu achei que ia ser pastor Eu não fui chamado Para ser pastor Eu fui chamado Para aprender lá fora E as vezes nós achamos Que o evangelista Não tem valor Que tipo assim Que vem Que em primeiro lugar O profeta Segundo o apóstolo Depois o pastor Depois o que é Segundo o evangelista Não, não existe escala Todos são importantes E vocês também são importantes Então nós vamos compreender Do que? Que nós nascemos Para fazer a obra de Deus Não que nós somos robôs Mas nós somos Constituídos nessa terra Para atender o chamado Do Espírito Santo O problema é que Nós caímos Um pensamento assim No antigo testamento Na antiga aliança A palavra de Deus Diz que O coração do homem É enganoso Lá atrás sim O coração do homem É enganoso Porque ele ainda não tinha O Espírito dentro Ou seja O coração de pedra Mas a Bíblia vem dizendo Quando vai acabando No livro dos profetas menores Quando vai acabando ali A antiga aliança A palavra de Deus diz que Existe uma promessa Tirarei o coração de pedra E colocarei o coração de carne Tirarei o Espírito morto E vou dar vida a esse Espírito Ou seja Ali Vem uma passagem que Ela vem em uma proporção Que em escala Ele fala coração Lá depois ele fala Espírito Ou seja O meu e o seu coração É o nosso Espírito Hoje eu não tenho Um coração enganoso Você não tem um coração enganoso Nós temos um coração Se nós colocarmos diante Do Espírito Santo Ele vai conduzir Este coração Para a vontade do Pai Etero Então meu coração e o seu É necessário Que seja um coração recriado Então a Bíblia vem dizendo que Gênesis 1.26 Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Imagem original Ela quer dizer Espelho Reflexão Ou seja Refletir Você está refletindo Algo Amém? O que está me compreendendo? Amém? No original No grego Essa palavra Imagem quer dizer Espelho Vamos fazer Façamos o homem O nosso espelho Vamos olhar para o homem E vamos ver O homem vai olhar para nós E vai ver Glória a Deus Conforme a nossa semelhança Semelhança no grego No original Ela quer dizer Atributos Ou seja A mesma essência Façamos o homem Igual a nós Com a mesma essência Adão Era o original O homem original Ele era igual a Deus E Adão Ele é colocado no jardim Opa, peraí Adão era igual a Deus Adão tinha os mesmos Atributos do que Deus Adão é trigo Adão não morreria nunca Amém? Não precisaria passar O que o Adão Comeu o fruto Deus falou Ó A árvore da vida Mas só que o livro de Romanos Vem dizendo que Romanos 3, 23 Que todos pecaram E destituídos Estão da glória de Deus O pecar Aí depois vem 26, 23 O pecado É a morte Primeiro Morte espiritual Depois morte física O que que acontece? Se Se E a vida diz que existe Um abismo Que é o pecado Que coloca o homem longe de Deus Ou seja Tem que ter um mediador Entre o homem e Deus Mas se tiver pecado Existe uma barreira Que não tem como o homem Ter conexão com Deus Então quando o Adão Peca O problema não foi Ele comeu o fruto O problema foi Ele desobedeceu Porque Jesus não pegou Jesus não morreria Ele disse que Ele se entregou Por amor de mim E por amor de você E por amor do mundo inteiro Então Adão tinha tudo O que Deus tinha Adão era um ser eterno Eu e você seríamos eternos Porém o pecado entrou na humanidade Por meio de um homem Mas a Bíblia também diz Através do apóstolo Paulo Que mediante Ao segundo Adão Amém? O pecado entrou pelo primeiro Mas pelo segundo Entrou na salvação Amém Jesus E o sangue Ele foi derramado na cruz E hoje Se nós quisermos Não é obrigado Nós podemos ter acesso a Deus Sem precisar de Entregar sacrifícios De animais para Deus Para ter remissão dos pecados Amém? Então disse Deus Façamos o nome A nossa semelhança É interessante irmãos Que Todo ser humano Ele tem uma carência Muito grande De ser preenchido Aquele de si Dentro da sua alma Com o alvo A pessoa vai No candomblé Para preencher algo A pessoa entra no espiritismo Para preencher algo Nós viemos para a igreja É para Cristo Porque é para o da alma Nós Que é o oeste A Bíblia diz O rei Davi O rei Davi Profeta Que salmista Salmista Diz assim Ó Os céus É os céus do Senhor A terra Ele deu Deus deu aos homens Como herança Amém? Deus Ele é do céu Então quando ele fala Então quando ele fala assim Passamos o homens Ele estava Tendo um diálogo Entre O pai O espírito E a palavra Como assim cristiano a palavra? Não é com Jesus não Em João O princípio era o verbo Não existia um filho Existia a palavra Então Deus Falava Haja luz E o próprio Deus Que é o Espírito Que é Jesus Que era a palavra Que hoje ela está Em forma de livro Aqui A palavra está aqui Que foi manifesta Através do Espírito E Jesus Teve vida Ele falava Haja luz E O poder de Deus Saia E a luz se manifestava Existe a estrela Só porque manifestou a luz Porque senão Não existiria a estrela Amém? Amém Até a estrela São de Deus Amém Porque Deus manifesta a luz E as trevas Têm que se manifestar Ou seja Uma pessoa Ela consegue manifestar As trevas Quando aparece a luz É verdade? Se não tiver luz O mundo está lá fora Precisando de uma palavra Minha e sua No dia a dia No cotidiano Se eu não apresentar A luz Para as pessoas Elas não vão conseguir Ver que existem Trévolas nela Amém? Quem está compreendendo Diga amém Amém Então Deus diz assim Façamos o homem E aquela palavra Começa a se envolver Eu dizendo com as minhas palavras Imaginando O que Deus estava pensando Naquele momento Se é que eu posso Fazer isso Mas tenta imaginar Deus Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança No espírito Legal Façamos E a palavra Façamos Tudo o que foi feito Não seria feito Se não fosse Por intermédio Da palavra Então Deus Cria Eu e você No céu Quem está compreendendo Amém Você e eu Coloca o que você acha melhor Vamos colocar um tom de ré Porque a sua voz é um pouquinho mais alta Vamos colocar ré E começamos a cifrar lá Ré Si menor E vamos dando O corpo para a música Quem está me compreendendo Eu estou formando a música Agora vamos dar uma melodia para a música Então nós começamos a cantar a música Aí vocês Começam a ver a música Que eu criei E formei ela através Da minha cifra Através das bandas musicais Deus Ele cria eu e você Dentro dele no céu Ele desce para a terra Agora ele vai formar o homem A Bíblia diz que ele pega o barro Ele molda o barro O barro não era o homem O barro era a casa Quem está me compreendendo Quando nós começamos a falar Deus faz a casa E fala assim Agora eu vou colocar dentro da casa A minha essência E a Bíblia diz que Deus Sopra o fôlego de vida Quem está me compreendendo Diga amém Amém Deus sopra O fôlego de vida dentro do barro Que é a casa Que é o meu corpo O seu corpo Ele sopra dentro de nós Algo que está dentro dele Dentro de Deus Como é que é interessante isso Como é importante para nossas vidas Ele sopra algo que está dentro dele Dentro do barro E a Bíblia diz E o homem passa a ser alma vivente Quando nós começamos a entender O alma vivente Então quer dizer que existe alma morta E a Bíblia diz que existe alma vivente E a Bíblia diz que existe alma E a Bíblia diz que vive E a Bíblia diz que existe alma vivente Obrigado.